Música Sargento Pereira Júnior apresenta a moção de apelo a TCA para que a empresa cumpra os compromissos que foi acordado com os funcionários antes das recentes demissões que foram efetivadas no mês de novembro. A moção de apelo é que a empresa TCA, o transporte coletivo de Amapis, possa cumprir os acordos trabalhistas juntamente com seus servidores. Os funcionários da TCA estão preocupados porque foi feito um acordo, foi feito o aviso prévio, e esse aviso prévio acabou no dia 29, no mês passado. De acordo com a lei trabalhista, um dia depois do dia 29, seria feita a homologação das suas verbas e desatórios. No qual, dia 30, foi feita toda a infraestrutura realizada lá no sindicato dos trabalhadores de transporte, juntamente lá no terminal e tanto lá no sindicato, para estar fazendo homologação do pessoal a respeito do pagamento. Infelizmente, a empresa do TCA não foi presente nesse evento, com isso foi prejudicada. Ele falou que ia depositar o dinheiro dos servidores juntamente em juiz, mas não sabemos que o depósito de juiz só é cabível se a pessoa não tiver alcançado, não quiser receber, e isso não é o caso dos funcionários da TCA. Então, nós estamos aqui a favor dos servidores na TCA, para que eles possam receber as verbas indenizatórias cabíveis. Então, fiz o contato com o nosso companheiro Adair Rodrigues, e nos informou que o sindicato fez uma ação coletiva, que será julgado no dia 2 de 12 de 2015, às 16h45, juntamente com o Ministério Público, o juiz e a TCA, para que eles possam realmente ter o recebimento das suas verbas indenizatórias cabíveis. Que nada mais justo que os servidores que já estão lá há 20, 30 anos, receber tudo que é cabível junto à TCA Transporte Coletivo General. Então, vai continuar acompanhando até o julgamento? Sim, estarei lá no julgamento, presente, dando a força para todos os servidores, todos os sancionados da TCA, para que eles possam receber todas as verbas indenizatórias cabíveis e merecedoras de tanto trabalho realizado ao transporte coletivo da cidade de Amarela.